E aí danadinhos, como que vocês estão? Tão tranquilinhos? Será que você sabe esse assunto aqui ó, do ensino médio, na matemática? Será que você sabe? Não sabe? Então acompanha a aula do Ninja aqui, com certeza você vai entender, com certeza você vai ficar chicão danadão. Vamos para a aula aqui. E aí danadinhos, como que vocês estão? Vamos para o número binomial danadinho. Assunto importante para o seu vestibular, assunto importante para o seu conhecimento matemático danadão. E é claro, gostou da explicação do Ninja? Dá aquela curtida básica, inscreve-se no canal Ninja e segue o Ninja nas redes sociais danadão. Vamos lá então? O número binomial NP danadinhos. O número binomial NP danadinhos, calcula-se assim ó, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Aonde esse P danadinho, ele tem que ficar entre o zero e o N, tudo bem? Esse P não pode ser maior que o N danadinho, pode ficar entre zero e N, tá? Aí Ninja, vou usar essa fórmula para calcular o número binomial. Não, Ninja vai dar um macetinho para você, vou te dar um macetinho Ninja danadão, bem tranquilo. Olha só que bacaninha ó, se eu colocar o binomial aqui para você ó, 5,2. Como que você vai fazer sem ter que usar essa formulona aqui? Simples danadão, faz o seguinte ó, decresce o 5 duas vezes a partir do 5 contando o 5. Assim ó, 5, 4. Olha lá ó, 5 vezes 4, decresceu ele duas vezes contando o 5 como primeira. E decresce o 2 também duas vezes ó, 2 vezes 1, 2 vezes 1. Então nós vamos ter quanto daqui ó, aqui vai dar 20 por 2, então o binomial 5,2 vai dar 10. Fazer mais um, mais um, olha lá ó, binomial 8,3. Tá vendo danadinhos? Então o que eu faço? Decresce o 8 três vezes né ó, decresce o 8 três vezes, vamos lá ó, 8, 7, 6. Tá vendo danadinhos, que tranquilinho? Aí decresce o 3 também 3 vezes, 3, 2, 1. É claro que 3 vezes 2 vezes 1 é 6, então esse 6 eu corto com esse 6, 8, 7, 56. Entendeu danadinho como binomial é fácil? É super tranquilinho, só fica antenado e com certeza você vai se dar bem. Tá bom danadão? Aquele abraço para vocês e fica atento a novas postagens. Aquele abraço para vocês e fica atento a novas postagens.